Ei, 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 a vida rosa que vai ser Opa, eu tô lá, eu tô no mundo Vira a moça, minha polanca Basta lá na perna, por favor Vira a moça, minha polanca Apenas perto dela Vira a moça, minha polanca Apenas a música do mundo Entra aqui É isso, é isso Rapaziada É o grupo Rádio 2 de Santo Verão do Mosqueiro, rapaz E esse é o projeto De novo, povo Rádio, Educatão Fical, para a nossa cidade É TIA Construída com diante de Dessasão Esse é o projeto É coordenado pela CEPA Com a parceria da Seduc Seduc A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL